Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tá tão calor, tá bem chegando em casa Como vocês viram aí no título do vídeo São as primeiras coisas do choval do bebê, né? Tem várias coisas que a gente ganhou Da minha cunhada A gente foi lá buscar agora Vai Copacabana Que eu vou mostrar Tentar mostrar pra vocês assim Mais ou menos Esse daqui, pessoal Ele tá lacrado Não vou abrir agora Mas eu vou tentar deixar uma foto Ou se eu abrir ele Eu vou deixar uma foto dele aberta aqui De qualquer forma É um berço portátil Tá vendo? Porque ele tá bem lacradinho Então, ó, dá pra ver aqui, ó Então eu não vou abrir ele totalmente Porque ele tá bem fechadinho Depois é difícil A gente chega... Minha mãe também ganhou brinquedos, né mãe? Bastante brinquedos Olha Coloridos Lembra, mãe, desse daqui? Que você pega um negocinho A gente ganhou esse aqui A gente ganhou esse aqui também, gente? Pra não ser o nome? Sim Assim, ó Faz a capa do vídeo Pronto Gente, vai colocando desse lado aqui, ó Tirem print e mandem no Instagram Outra coisa Foi essa plantinha aqui E ela, acho que ela... Ó, tá vendo? Ela fica no chão E ela gira Ela é de pilha, ó Então ela gira A gente... Outra coisa que a gente ganhou, gente Foi esse bonequinho aqui, ó Que você tava nesse ladinho dele, gente Você vai pro outro lado Olha, tem como mudar a cor aqui Aí você vai pro outro lado Vira e tem outro bonequinho Ó Isso daqui é uma bolinha Vem duas bolinhas soltas Literalmente a bolinha é solta, ó Só que ela fica presa, ó E ele é assim Ganhei não Isso daí é de aranel Isso daqui é assim Isso daqui é um mordedorzinho Também de silicone, ó Mas faz barulho E ganhando isso aqui também, ó, gente Vou mostrar aqui pra vocês Ele vai abrindo Ele vai abrindo Aí, fechou? Como fechou? Não fecha, ele é assim Mais um mordedorzinho Isso daqui É aquela, sabe, que acende a luzinha De decoração Que bonito Livrinho pra ler Na hora do banho Alicidinho, ó Ganhamos isso daqui também, gente É um... Cachorinho Um cachorinho Essa... É... Amofada de amamentação A gente coloca aqui, né Coloca o bebê aqui E... É rosa Mas mesmo que não for Menina, a gente vai usar do mesmo jeito Ó Vem essas coisinhas Vamos usar rapidinho pra vocês Pra não ficar muito chato Deixa eu mostrar rapidinho Não ficar muito chato Mostrando só os brinquedos Ó, esses brinquedos aqui, ó Educativo Um barulho pra vocês Estrelinha que acende a luz Só que, ó, tem que trocar a pilha Tá vendo? Ó, de decoração Um... Ó, pessoal Outro eu achei bem legal também Isso daqui Tem que achar tipo um móvel, sabe? Pra gente colocar no... No bercinho, ó Ele faz barulho A luz tá apagando aqui do negocinho Mas então, olha Vários mordedorzinhos Que eu tava mostrando pra vocês Mestrinha Caiu ali Pega esse coelhinho Veio até o ioiô Dá pra criança brincar também Isso daqui, pessoal Que veio Foi esse colchãozinho Tem que forrar ele certinho Que ele é o colchão Pra colocar dentro do berço portátil Tá vendo? E a última coisa que veio Que eu vou colocar aqui na sala A última não Tem mais uma ainda É esses tapetes De EVA Bem grande, tá vendo? Veio vários Não precisa pegar não, gol Não precisa pegar não Vou passar outra aqui, ó Pessoal Gente, veio de várias cores, ó Veio assim, rosa Depois eu vou colocar ele aqui no chão Pra mostrar pra vocês Como vai ficar Que agora tá bem bagunçado Como vocês podem ver Tá cheio de coisa Que a gente vai guardar E tem mais uma coisa que veio Que eu vou ter que levantar Pra mostrar pra vocês Que não vai dar pra mostrar assim Que é um carrinho Só que ele é um carrinho Pra gêmeos Então a gente tá pensando Na possibilidade de vender ele E comprar um carrinho normal Porque por mais que caiba A Melissa e o bebê Esse carrinho não é apropriado Pra bebê em si Ele é apropriado Pra crianças maiores Vocês vão ver Por ele ser muito grande Não ser aquele carrinho Mais aconchegante, sabe? Eu acho que o bebê Não se sentiria tão seguro Minha cunha também Falou a mesma coisa Eu vou pegar o celular Pra mostrar pra vocês Ó, pessoal Aqui tá o carrinho, ó O Gustavo quer abrir aqui Vamos tentar abrir pra mostrar Não, o Gustavo aqui, ó Então, pessoal, ó Esse daqui é Deixa eu ligar o flash Esse daqui é o carrinho A gente vai ver a possibilidade De tá vendendo ele Pra tá comprando outro Me falaram que pra bebê pequeno Ó, tá vendo? Não é tão confortável Porque ele é muito grande Olha ele de frente Aqui é o primeiro Ui De lado E, gente O que eu achei bem legalzinho aqui É essa parte aqui de trás Sim Que tem esse papel aqui, ó No outro papel Isso, fica assim Fica assim Fica reto Com o carrinho reto Olha que dá pra ver bem Isso Olha aqui Tá vendo aqui, gente? Pronto Tá vendo aqui, ó É muito bom que Se quiser pegar um solzinho, né Pra ver Então, a gente vai ter a possibilidade De tá vendendo ele, pessoal Pra tá comprando o menorzinho mesmo É que é principalmente Criança maior lá atrás, né Você ficaria lá atrás Não tem Eu não vou prender agora, não, filha Vou mostrar Vou mostrar pra vocês também Um dos vestidos que eu ganhei Hoje eu tirei o dia Pra organizar meu guarda-roupa Dá até gosto de olhar Aqui é umas roupas da Melissa Que tem Que eu deixo tudo pendurado Os vestidinhos dela Aqui é algumas roupas minhas Que eu não tenho muita roupa aqui Tá tudo naquela cômoda A maioria é aquela cômoda lá Que tá uma loucura Aqui tava arrumadinho Vou virar a câmera Aqui tava arrumadinho Mas a Mel não aguenta ver Isso aqui que ela quer pegar Mas mesmo assim Eu vou deixar aqui Até quando tiver E vou ensinando Aqui você não pode mexer E limitar ela Eu não vou tirar daqui Vou deixar aqui Ó Aqui não dá pra ter noção, né Acho que a noção melhor É no corpo Isso aqui é um macacão Digestante mesmo Tá vendo? Estão lá brincando, gente Com os brinquedos Tá vendo? Qualquer que vai ficar com qual? Ele é G, tá vendo? Olha Mas é um tecido muito gostoso Eu vou abrir Eu vou abrindo um por um E vou mostrando Esse vestido aqui também É lindo Acho que vocês não vão conseguir Ter noção pela câmera Mas ele é muito bonito Quando eu usar ele Eu mostro lá no Instagram Gente, eu tô com muita ânsia de vômito Muita, muita, muita Esse daqui também, gente Ele é muito bonito E ele também é de mamãe Tá vendo? De loja de mamãe Da mesma loja do outro, ó Bluestel Se eu não me engano É loja de mamãe E o tecido é bem gostoso Assim, não dá pra ter noção direito Mas quando pega ele Assim dá pra ter uma noção melhor Eu acho É muito bonito Aí tem esse short também Que ele é um short Que em cima É com elástico Tá vendo? E também Essa calça aqui De grávida Tá vendo? Duas calçadinhas De grávida Uma preta E uma Mais clarinha Agora eu vou guardar Ó Esse aqui você já vira Esse aqui também Um shortinho Esse macacão Agora eu vou Lavar tudo Pra poder guardar Então, pessoal Esse foi o vídeo Que eu quis compartilhar com vocês As primeiras coisinhas Que o bebê ganhou Tem coisa pra mel Goiá tá ali brincando Com o ioiô dele Ó, tem roupa pra guardar ali ainda Deixei uns brinquedos ali Pra ela pegar Também, ó Vou virar aqui Ih, não tem como virar Deixa eu lá Tem um livrinho ali Eu vou guardar já o berço Depois eu vou abrir Mais pra frente Um negocinho aqui Tá vendo? Agora tem Vou organizar tudo isso aqui agora Gente, eu tô com muita ânsia de vômito Desde ontem Eu vou até anotar Já anotei, na verdade, isso Nas minhas anotações Isso aqui eu vou Vou separar aqui Que eu vou lavar Já anotei nas minhas anotações Que eu vou fazer, né Diário de gravidez Anotei o dia certinho Que me deu ânsia Tô anotando tudo certinho Quantos dias Ontem e hoje E eu vou finalizar aqui Ah, ainda até gosto De ver se guardar roupa assim Agora Basta arrumar aqui em cima Tá vendo, ó É que é muita coisa Aos poucos eu vou arrumando E arrumar aquela parte ali também Ai, pessoal Tá muito calor Hoje é domingo Amanhã é segunda Começa a semana Vamos ver quando vai sair Meu pré-natal Meu pré-natal não Minha ultrassom, né É pra sair Eu tô fechando um plano médico Que graças a fé de Deus Vai dar certo Mesmo que eu já esteja grávida Tem um plano que parece que Cobre a carência Ele tira a carência, né Até três meses de gestação Tô nessa expectativa aí Que uma linda escrita do canal aqui Me ensinou Ah, Gogo Quer mostrar o yo-yo pra vocês Gente, eu não sei Se isso vai dar muito certo Ou se não vai Ou se vai dar Então, peraí Deixa eu tentar Ah, meu Deus É, tá quebrando Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi bem simples Bem amador aí Né, tô toda bagunçada Acabei de chegar da rua Que eu fui buscar Mas eu quis gravar pra vocês Antes de guardar tudo Ah, deixa eu mostrar Onde eu guardei Peraí Lembra que eu mostrei pra vocês Que eu comprei um ventilador? Então Aí eu guardei tudo em caixa Tudo no saquinho E coloquei aqui dentro Por enquanto Tá vendo? Olha Tá aqui, ó Então é isso, pessoal Eu quero falar uma coisa pra vocês Se vocês gostaram deste vídeo Gente, já deixem o like Que vai Que vai Ajudar muito aqui no canal Se inscrevam também Que vai ajudar muito Deixa seu comentário Até o próximo vídeo E não esqueça também De indicar o canal da minha mãe Pra outras amigas e amigos Tchau Pra finalizar Outra coisa que a gente também ganhou Foi essa televisão aqui Que ela tá com uma manchinha Não sei Mas não é muito grande não Pelo tamanho da tela E... Então é isso, pessoal Só pra finalizar é pra vocês Tchau 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 Tchau